Era só uma mensagem do banco mesmo. De acordo com a prisão, o Michael foi solto horas atrás. E ele ainda não me ligou. Todo mundo tem celular hoje em dia, sabe? Não tem motivo pra ele não ter me ligado. Talvez ele não queira que eu veja a família dele, ou talvez ele esteja escondendo alguma coisa de mim. Eu não sei o que ele tá fazendo. Eu me senti rejeitada. Eu não vejo a hora da gente transar gostoso. O que foi? Pra ver se você não sumiu. O Michael saiu da prisão hoje de manhã. Eu e o Michael somos casados, e ele também é o pai da minha filhinha, a Eviana. Ele é o meu melhor amigo e minha alma gêmea. Ele é tudo pra mim. A gente foi da prisão direto pra mãe dele, pra ele reencontrar a família e os amigos, mas logo em seguida a gente tinha que voltar pra casa, em Nova York, pra ver a Eviana. Eu tô louco pra ver a minha filha. Eu sei, amor. Já, já. Meu homem. Desde que eu me casei com a Sarah, eu não tenho sido fiel a ela. Eu tô num relacionamento com outra mulher, chamada Megan, e que eu amo, e que eu sinto que me completa, sabe? Mas tem também a mãe da minha filha, por quem eu tenho muito carinho. Mas a gente não dá certo. Eu não tenho como, como, como viver com ela. Mas por outro lado, tipo, nós temos uma filha, então eu tô dividido. Gatinha. Te amo. Eu também. Oi, filho. Oi. E aí, mãe? Oi. Ai, meu bebê. Ai, que saudade. Como é que você tá, hein? Eu tô feliz. Eu não via meu filho fazia dois anos. Ele é um menino muito bonzinho. Ele teve problemas por causa das más companhias, mas eu fiquei feliz por ele sair. Oi, Sarah. Como é que você tá? Eu tô bem. Eu tô tão feliz por ele ter saído. Eu gosto da Sarah. Ela acabou me conquistando. Uns dois meses atrás, o Michael comentou que tava ficando contra a garota. E eu me perguntei como ele ia fazer com a Sarah, o casamento, essas coisas. Ele falou que eles estavam juntos e que era assim que ia ser. Ele sempre foi muito mulherengo, desde muito novinho. Ele sabe que eu sou bastante conservadora, mas eu não posso fazer nada. Ele só faz o que ele quer. Ei, se liga. Essa é minha irmã e ela tá namorando. Ah, é? Tem que ver quem é o cara. Se ele mora perto, vamos buscar ele. Eu decidi buscar o namorado da Dajiana pra ele poder encontrar o Michael pela primeira vez. Eu tenho que ligar pra minha namorada. E aí, meu amor? Por que você demorou tanto pra me ligar? Eu demorei pra conseguir um celular. Olha só pra você. Tá tão bonito. Valeu, amor. Você também tá linda. Dá uma voltinha. Posa pra mim. Deixa eu ver esse bumbum. Tá. Não dá pra ver. Meu traseiro é pequeno. Então, onde é que você tá? Eu vim ver a minha mãe, minha irmã caçula e o namorado dela tá vindo pra cá. Ah, entendi. Oi, Megan. Como vai? Oi. Ai, meu Deus. É a mãe do Michael. É isso aí. A mãe do Michael. Ai, meu Deus. Oi. Que bom finalmente ver você. É um prazer te conhecer. Como você tá? Bem. Eu tô ótima. E você como tá? Eu tô bem. Eu tô um pouco nervosa. Eu não acho nada certo o Michael estar casado e fazer isso com alguém. Mas isso não é novidade. Não é a primeira vez, nem vai ser a última. Eu não vou brigar com ele. Só não quero me envolver nisso. Eu vou deixar vocês conversarem. Muito prazer. O prazer foi meu. Já, já eu tenho que pegar a estrada, gata. Pra ir pra onde? Vou ver o cara da condicional. Ah, lá pra Nova York. Você vai de avião? Não. Você vai de carro? É. E quem vai dirigir? A Sarah. Ah, ela tá lá? Não. Eu não vejo a hora de te ver. Eu tô tão nervosa com ele. Eu sabia que ele ia cumprir a condicional em Nova York porque é onde a filha dele mora e tudo bem. Mas eu tô com ciúmes porque eu é que deveria estar lá. Foi por isso que ele não queria que eu fosse, pra não encontrar com ela. E ele não queria que nós duas acabássemos nos encontrando no aeroporto ou na casa da mãe. E, além disso, ele não me disse que ela ia levar ele pra Nova York, né? Não tem ninguém mais pra te levar pra lá? Amor. Então tá. Você não confia em mim? Eu acho que o Michael ainda merece a minha confiança, sim. Mas... Ai, sei lá. Eu não sinto a mesma confiança que eu tava sentindo antes de receber essa ligação. Eu te amo. Depois eu te ligo de novo, tá? Tá legal. Tchau. Você vai pra Nova York? Quem que vai dirigir? A Sarah. Entendi. Nada que eu fizer vai te agradar, né? Não. Foi a primeira vez que eu soube que o Michael ia de carro pra Nova York com a mãe da filha dele. Mas, quanto mais eu penso nisso, mais faz sentido porque eu sei que é onde a filha dele mora. Eu preciso de um celular pra poder te ligar. É, precisa. Mas você pode conversar comigo no caminho todo até Nova York. Entendi. Eu sei que o Michael não queria que eu visse a mãe da filha dele. Acho que foi por isso que ele pediu pra eu não ir aquele dia. Ele me fez sentir rejeitada e abandonada. Eu te amo. Depois eu te ligo de novo, tá? Tá legal. Tchau. Te amo. Chegaram? Já, já a gente se vê. Oi, amor. Já tava ficando com saudade. Pode crer. Então? Meu coração tá dividido entre essas duas emoções. Apesar de eu não estar na prisão, eu não tô livre. Se fosse do jeito que eu quero, eu jamais estaria nessa situação. Eu estaria com a Megan. Mas, infelizmente, eu tenho que fazer isso pela Sarah porque eu não quero ficar longe da minha filha. E você não vai me apresentar pro Darius? Darius, esse é o Michael. Michael, esse é o Darius. Você é ladrão? Na correria? Não. Você trata ela bem? Trato. Você não tá tentando transar com ela, né? Não. Cara. Tá? Não. Mas aí, cara, me fala uma coisa. Quando que a gente vai lá pro estúdio, hein? Cara, a gente tem muita coisa pra gravar. Tem que ir pro estúdio o quanto antes. Antes de eu ir pra prisão, eu era artista. Eu sou rapper. Uma das minhas metas é vender a minha música. O que tá rolando? Onde vocês vão? O que tá rolando? A gente só vai bater um papo com ele. Não é nada de mal. O que foi, hein? Você tá com ciúmes? Isso não tava nos nossos planos. Aí, daqui a pouco eu volto. Tá, mas não se assusta se eu não tiver aqui. O que foi? Michael. Já começou a palhaçar. Onde você vai sem ela? Onde você vai sem ela? Nunca aprende. Isso é errado, Michael. Mas o que eu fiz de errado é... Como assim? Você vai sair? Eu esperei três anos. Eu pensava que o primeiro dia ia ser mais fácil. Eu entendo que ele quer sair com os amigos dele porque logo mais ele vai sair. vai pra casa, mas... Eu só não entendo por que eu não posso sair junto. Qual é o problema? Eu sou sua esposa e eu te esperei por três anos. E agora você faz isso? Ah, cara, vai logo. Some! Vem logo, Michael. Para de gritar, eu tô tentando conversar aqui. Eu tô indo embora, tá bom? Faz o que você quiser. Tchau. Eu acabei ficando com raiva dele. Por deixar eu e minha filha sozinhas. Parece que ele fez um carinho por dó e depois me ignorou. Eu quero que você fique. Por quê? Eles querem que você vá. Decide logo. Eu não entendo por que você tá me obrigando a escolher um dos dois. Decide logo. Se liga, eu vou com eles. Eu não entendo por que você tá querendo me proibir de falar com meus amigos uns minutos. Qual é o problema? O que você tem contra eles? Qual é o problema? Vai me colocar no papel de vilã. Ah, você é bom nisso. Eu não tô entendendo por que você... Você é muito bom nisso. Eu só vou falar dois minutos com meus amigos. Muito bom nisso e me colocar no papel de vilã. São só dois minutinhos. Você não quer parar dois segundos pra pensar em como eu me sinto vaza? Como é que você tá se sentindo? Vaza! Tá. Não precisa gritar. Pense em tudo que você perdeu quando entrar nesse carro. Sarah, eu não vou fazer nada. Pronto? Agora que ele saiu, eu tô com medo. De perder ele. Hoje é o melhor e o pior dia da minha vida.